Olá, boa noite. Novidades para vocês no caso de Lázaro, o serial killer. TVSBC traz exclusividades para vocês, mais informações. Caçada ao serial killer. Na madrugada desta quarta-feira, Lázaro Barbosa invadiu Nova Fazenda, fez comida e sumiu novamente. Lázaro Barbosa de Souza está fugindo da polícia há oito dias e se escondendo entre chácaras e fazendas da zona rural do Distrito Federal. Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, que é procurado há oito dias, suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal, segue com uma fuga espetacular. As informações mais recentes sobre o caso dão conta de que, na madrugada desta quarta-feira hoje, ele invadiu uma fazenda, preparou comida e fugiu novamente. Mais informações a qualquer momento aqui na TVASBC. Tchau, tchau.